Oi gente, tudo bem? Como muitas de vocês já devem ter visto, a Garnier trouxe recentemente para o Brasil a sua nova linha de cuidados com a pele, que é a Garnier Skin Active. A linha de skin que é da Garnier já existe há algum tempo lá fora, porém a Uniforme Matte foi criada especialmente para a pele das brasileiras. A linha Uniforme Matte conta atualmente com 4 produtos, sendo um hidratante facial, uma água micelar, uma máscara facial e também um sabonete líquido. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre o hidratante facial da linha. O hidratante Uniforme Matte é um hidratante que promete controlar a oleosidade com efeito matte por até 12 horas. Ele também uniformiza instantaneamente e também reduz as imperfeições da pele em até uma semana, deixando ela mais lisa e mais uniforme. O grande diferencial dessa linha é que ela possui vitamina C na fórmula, né, que é um potente antioxidante natural. E também a Rá de Limão, né, que é o responsável por controlar a oleosidade sem agredir a pele. Além de também fator de proteção solar 30, tá, que protege contra os raios UVA e UVB. Ah, e esse produto também é livre de parabenos, silicones, óleos minerais e álcool etílico. Esse hidratante, ele tem uma textura mais densa e mais encorpada, porém ele é fácil de espalhar na pele e também é absorvido bem rapidinho. E ele ainda tem um cheirinho cítrico, assim, bem suave na hora que você aplica, né, que ajuda a dar aquela sensação de pele limpa, pele fresquinha. E o modo de uso é bem simples, né, como qualquer outro hidratante. Basta você aplicar no rosto com as mãos, fazendo movimentos circulares e evitar o contorno dos olhos. Após a aplicação, você percebe que a pele fica bem sequinha, né, e essa sensação, ela permanece por mais algumas horas, né. Fica aquele sequinho, com leve, assim, toque aveludado que você sente que tem uma camadinha de hidratante ali. Só é difícil definir, né, por quantas horas ele consegue deixar a pele matificada, né, porque isso depende muitas vezes do clima no dia, né, se tá calor, se tá frio. Depende também do comportamento da sua pele naquele dia, porque você pode estar passando por um processo hormonal ali, que deixa a sua pele bem mais oleosa. Ou também, de acordo, né, dependendo das atividades que você faz naquele dia. Se você foi pra uma academia, por exemplo, se você fez exercício naquele dia, tudo isso pode comprometer a ação modificante desse produto, né, durando menos ou mais horas. Na minha pele, por exemplo, nesse período, né, que acabou de começar o inverno agora, tá mais friozinho aqui em São Paulo, eu não tô saindo de casa, pego pouco sol aqui. Então, o hidratante, ele tá segurando bem a oleosidade, assim, durante todo o dia, né, mas eu não sei como ele vai se comportar aí em dias de muito calor, né, saindo no sol e tudo mais. De qualquer forma, ele é um hidratante indicado pra peles mistas a oleosas, tá, inclusive as mais sensíveis. E o benefício que mais me chamou a atenção nesse produto é o de uniformizar instantaneamente a pele, né, que é algo que você já nota logo após a aplicação. Ele cria aquele efeito meio blue, sabe, que deixa a pele, assim, com uma textura bem lisinha e aveludada, né, dá aquela disfarçada nos poros, o que torna ele um ótimo produto pra ser usado antes da maquiagem também. Quanto à redução das marcas que ele promete em apenas uma semana, né, esse efeito, ele é bem suave e bem gradual. Ele parece que dá uma leve amenizada, assim, principalmente nas manchinhas de acne que a gente tem na pele, né, mas é algo, assim, bem suave, gente. Nada extraordinário, não senti uma diferença incrível, assim, no clareamento, mas ele ajuda, assim, a uniformizar um pouquinho a pele. Outra coisa legal é que esse produto, ele tá disponível em dois tamanhos diferentes, né, uma versão pocket, né, que é uma versão pra você carregar na bolsa, com 15 gramas que custa R$19,90 e a versão maiorzinha com 40 gramas, né, que custa R$34,90. Inclusive, a versão pocket, ela já traz essa informação, né, a embalagem de que ela dura 25 usos, né, então ela é ótima pra quem quer experimentar o produto, né, se você não tem certeza se ele vai dar certo na sua pele, vale a pena pegar a versão menorzinha, né, que custa em torno de R$20. Outra coisa, né, dessa, o diferencial dessa embalagem aqui é que ela tem a tampazinha de rosca, né, então ela é mais segura, realmente, pra você levar na bolsa ou na SSR. Mas em questão de rendimento, tá, pra quem quer investir mesmo no produto, eu indicaria essa versão maiorzinha de 40 gramas, né, que por ele ser o hidratante mais denso, o hidratante mais encorpado, ele não tem um rendimento tão bom assim, tá, então pode ser que aquele menorzinho ali não te atenta por muito tempo. Ou se você quiser alternar, usar ele apenas uma vez por dia, alternar com outro hidratante noturno, vale a pena investir nesse aqui que dura pouco menos de um mês. Ah, e vale pontuar, tá, que apesar dele ser um hidratante facial com FPS 30, tá, ele não pode ser considerado um protetor solar, então considere que ele é somente um hidratante facial, tá, não deixe de usar o seu protetor solar em seguida, porque ele tem esse fator de proteção por conta da vitamina C e também por causa da proposta dele, né, que é pra uniformizar a pele, ajudar a clarear as manchinhas e tudo mais. Então esse FPS aqui, ele ajuda nesse processo aí de ajudar também a não dar outras manchinhas na sua pele, né, não comprometer mais a sua pele. Mas, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha desse produto, tá, se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, se inscreve aqui também no canal pra acompanhar os próximos vídeos, e não deixem de me seguir lá no Instagram, tá, que eu vou deixar aqui embaixo, que é a roupa da Iene Comão, que eu tô sempre contando novidades por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.